Oi estilosas, tudo belezinha? Hoje vim trazer pra vocês uma make bem diferente, que é uma make bem Barbie, mas é uma Barbie bem dramática. Pra sair um pouco daquela onda, né, do azul que eu tava, que eu tava sempre fazendo maquiagem azul, eu usei um rosa cintilante com esfumadinho preto no canto interno E no côncavo eu usei o rosa também pra esfumar. Eu amei o resultado, achei que ficou super cara de balada, de festinha. Quer saber como eu fiz? Então vem comigo. Vou começar colando a nossa velha amiga, a fita micropólica. Gente, os cintos inferiores em direção à sobrancelha. Como eu quero essa maquiagem mais dramática, eu vou usar a fita pra ficar mais puxadinha, pra facilitar a minha vida no ano delineado. Vou usar essa sombrinha aí, essa sombrinha ela é uma cor terra, mais pro lado queimado, assim, bem bonita. A descrição dos produtos vão estar lá no blog, tá? Todas as matérias que eu vou usar dos produtos. Vou esfumar bem no côncavo, pra não ficar marcações. Vou vim com esse rosa, ó. E vou passar ele ali por cima. E já vou começando a esfumar ele também. Rosa cintilante. Vou puxando, vou puxando. E vou esfumando ele ali. Agora eu vou vim com esse rosa mais clarinho, que você apontou de rosa chiclete, chiclete sem graça. A rosa mais clara. Também de cintilante. Vou passar ali no comecinho da pálpebra. E vou iluminar o cantinho interno ali também, ó. Vou vim com a sombra preta, com o cintilzinho pra esfumar. E vou depostar no cantinho externo ali o excesso e vou puxando pra dar uma esfumadinha. Só não vou subir muito no côncavo, porque eu quero o degradê. Do marrom, do rosa e do preto. Então é só tirar o excesso da sombra que a gente pega no cantinho. Aí a gente vai arrastando bem levinha a mão. Que não fica, já vem ficando esfumado, não fica aquela marcação. Ó, vem com o pincelzinho fofinho. Pra tirar essa marcação e esfumar ali as três cores. Vou vim com essa sombrinha clarinha. Vou iluminar aqui abaixo da sobrancelha. Vou vim com o bromeador. Bromeador em caneta, ajuda muito, facilita bastante. Ó, vou aproveitar a fita ali. E vou usar ele. Vou fazer puxado, bem puxado. Engrossando. E vou ter o meio do olho. Pra depois eu poder tirar a fita e terminar. Porque eu gosto de puxar. Ó, eu tirei. Vou dar o retoquezinho ali. Vou puxar e fazer o resto do delineado. Bem fininho ali. Essa caneta é muito boa. Ela solta bastante. Vou voltar com aquela sombrinha, né? Eu vim com aquela sombrinha na rua. Queimadinha. Vou esfumar ela rente aos cílios inferiores. Em toda extensão dos cílios inferiores. O cotonete é porque eu tava... É... Com lágrima. Com aguinha ali. Eu não sei se fala certo. Ela que meijando ou não é isso. Não sei. Sei que tava soltando uma aguinha. Agora eu vou vim com a sombrinha preta. Vou usar ela bem rente aos cílios. Pra deixar o degrado do marrom. Vou fazer em toda extensão do olho. Com a mão bem levinha também. Vou vim com o lápis preto. Vou passar ele na linha d'água. Tanto na parte inferior. Quanto na parte superior. E se quiser passar uma sombrinha preta também. Pra dar uma fixada. Bom. Vou usar um cílios postiço. Esse eu acho que não me engano. Natural 02. E máscara. Uma camada antes. Colo os cílios. E depois eu passo mais uma camada. Pra mesclar o postiço com o natural. Tem até colinha linda gente. Passar tanto na parte superior. Quanto na parte inferior. E é isso amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Não esqueça de dar um like pra mim. Comentar. Compartilhar. Continua acompanhando as novidades. Na página do Facebook. No Instagram. Um final de semana abençoado. Cheio de energia positiva. Pra vocês. Obrigada por ter assistido. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho